Chega, a favela venceu, venceu nada, quem venceu foi um, ainda tem um monte de pobres. Meu nome é Rodolfo Almeida, eu nasci em Pernambuco, mas fui criado em Alagoas, até os 14 anos. E nasci no dia 29 de nove de 1991. Minha infância foi boa, tive a oportunidade de brincar, de aprender muitas coisas. Como eu morava no interior, era cidade pequena, as capitais mais próximas eram Recife e Maceió, ficava no meio das duas. E tinha Maragogi também, que era uma cidade um pouco maior, mas nessa época era uma proporção um pouco menor do que ela é hoje, turisticamente falando, mas já existia. E sempre foi, morei com meu pai e com minha mãe um período, depois minha mãe mudou para São Paulo e eu fiquei morando com meu pai. Um bom período, morei com meu pai até os 12, e aí depois ele chegou a falecer, e aí eu morei um tempo só com meu irmão, esse período aí de dor, quando eu tinha 12 anos. Eu já catei latinha, garrafa de bebida, isso quando mais novo, né? Já fui pescador, já fui ajudante pedreiro por muito tempo, com meu tio, ajudante canador, elétrica, ajudante de tudo. Depois eu tive um emprego, depois desses assim, um emprego um pouco mais formal, mas não era, eu não tinha carteira assinada nem nada, mas eu tive também entregador, né, de lavanderia, eu entregava de bike as roupas e buscava também, retirava. Aí, eu cidadão de escritório, depois eu trabalhei como promotor, né, que é o famoso repositor, mas aí você acaba fazendo um pouco de merchandising também, mexendo com estoque, exposição de produtos, venda, algumas coisas dessa linha. E aí depois, mas nesse período assim, eu já comecei a dançar, a trampar com dança um pouco, mas não dava muito certo. Eu tive algumas relações com trabalhar com dança e não dá certo. Foi muitas tentativas até conseguir um pouco no meu espaço e conseguir também viver disso. Há uma consciência que eu poderia escolher meu caminho. Eu já via arte, só que eu nem entendi o que era arte, né, onde eu morava tinha muita arte. Eu lembro que quando eu ia para o campo jogar bola com os moleques, os caras, tinham amigos nossos, só que as pessoas um pouco mais velhas, já eram homens, eu era criança e eles já eram adultos. E eles faziam embolada, né. Eles levavam o triângulo, umas paradas, e os moleques ficavam bebendo uma cachaça, né, porque lá eles só bebem pitu. São bebidas mais fortes, né, 51. E aí, tipo, eles levavam para jogar uma bola e faziam embolada, assim, então esses já tinham contato ali. Aí outros caras já faziam capoeira, aí ficavam pulando os mortais, fazendo um sweeper, mas eu não entendia bem nessa época. Eu não entendi o que era. Mas eles já faziam, então lá eu já tinha visto arte. Só que eu não entendi o que era arte, porque a gente não falava sobre isso, né. Mas culturalmente já existia, já existia, tinha culturalmente forró, né, muito forte, morava muito perto de Caruaru. E a gente tinha também essa questão do forró muito inserido lá. Então essa arte também ali, um pouco de frevo, então tinha muita coisa acontecendo, porque eu não sabia que era arte. Eu só via aquilo acontecer. Mas desde criança, assim, eu tinha esse prazer de estar inserido na arte. Demorou muito para entender também, eu sempre fiz arte, né, mas demorou para ganhar uma estabilidade. E também eu nunca fiz uma proporção. Quando eu comecei a dançar, assim, eu nunca imaginei que ia ganhar dinheiro ou fazer qualquer outra coisa. Conhecer os países, enfim, fazer o que eu fiz e o que eu faço. Entende? Tipo, mover e impactar outras pessoas. Eu só queria dançar, era legal. E me tirava das drogas e me tirou dos caminhos de roubo, da caminhada de quebrada mesmo. E que eu já vinha, antes mesmo de chegar em São Paulo, eu já tinha essa caminhada, né. Eu já vim da caminhada de um rolê, assim, de ter um pouco, estar do lado do crime, conhecer a galera do crime e andar com os caras do Nordeste. Já venho, assim, desse cangaço do Nordeste, né. Então, tipo, quando eu cheguei aqui, o que me tirou desse rolê, assim, de não ser preso, ou não trampar em lojinha. Ou, pelo menos, passou muitas vezes pela minha cabeça e teve muitos amigos, assim, que foram e foram presos e tudo. E o que me parou isso foi a dança. Então, eu não tinha uma brisa de, ai, eu ia ganhar dinheiro ou alguma coisa do tipo. Não, eu só queria dançar, era algo muito louco, eu não sabia nem o nome das coisas. Sabia nem mexer no YouTube, assim, mas, tipo, eu achava muito louco. E aí, quando eu tive essa oportunidade de poder aprender um pouco mais, eu achei mais louco ainda e fiquei. E nesse período, aí, eles viam eu treinando, assim, eu era meio louco. Eu ficava pulando, eu ficava me jogando, eu ficava tentando fazer qualquer coisa, assim. Eu queria aprender as paradas, mas não sabia por onde eu ia, né. Eu tava explorando o meu corpo. E aí, tanto que eles colocaram o meu apelido de grilo louco suicida. Por isso que é grilo, assim, porque eu ficava pulando no treino e era meio louco e suicida. Eles falavam, ah, então, mano, vamos deixar esse, daí é o grilo louco suicida. Aí, eu tirei o suicida e o louco, mas tirei só o grilo. Aí, depois, isso foi mantendo. Aí, a gente foi, ah, o grilo, o grilo, aí foi pegando. Esse aqui é o grilo, aí ficou. Mas, é, veio atravessando o cura. Ele era magrinho e ficava pulando. Olha, eu acho que, assim, tipo, a principal desconstrução que eu gosto de fazer, eu não penso nem em linguagens, assim, até porque faz muito sentido. Hoje, eu falo para os meus alunos, falo, pô, presta atenção na aula de história, porque faz sentido. Hoje, eu lembro de uma parada que o professor falou, sabe, tipo, do Bandeirantes. Eu lembro de uma parada de, tipo, que eles falaram de Portugal. Eu falo muito para os meus alunos, assim, que prestem atenção nesse sentido, né. Eu acho que a desconstrução maior que eu gosto de fazer com eles é questionar. Eles pensarem, né. A ideia principal que eu questiono com meus alunos é eles pensarem. Eles serem pensantes, né. E o hip-hop, ele fez isso comigo. Ele me ensinou a cultura, em geral. Ele me ensinou a pensar. Então, quando eu questiono meus alunos, eu questiono mais eles para pensar. Eu falo para eles pensarem se é correto, se não é correto. Se isso tem sentido ou não tem sentido. Se eles têm dúvida, pergunta. Se tem sentido jogar lixo na rua, sendo que ele mora aqui, mas ali embaixo não vai alagar. Mas eu não moro lá embaixo. Eu moro lá em cima. Mas o amigo dele que faz aula com ele no hip-hop mora lá embaixo. Então, você não vai alagar a tua casa, mas vai alagar com o seu amigo. E ele não vai vir para a aula porque alagou a casa dele porque você jogou lixo na rua também. Então, assim, a gente tem uns debates nessa linha. Então, eu também tenho muito essa questão de pensar no que eu estou passando para eles, né. Então, assim, eu sei que eu sou o maior exemplo. Então, se eu fizer o primeiro passo, eles vão fazer. Porque eles me admiram e respeitam a mim da mesma forma que eu respeito a eles. Não é porque eu sou professor. Por isso que eu te falei, assim, que a construção das paradas são coletivas. Eu converso com eles. Eles têm criança de seis anos lá. Eu tenho criança agora, a mais nova tem cinco anos, né. É a primeira. Mas, geralmente, eles têm sete. Mas eu questiono eles. Eu faço eles pensarem e se correndo para mim, assim, eu falo assim, é isso? Você é louco? Você bate a cabeça na parede? Não. Você rasga dinheiro? Não. Então, você é bom, filho. Doido você não é. Pode ter certeza. Se você não faz nenhum desses dois, para mim, você está sóbrio. Então, assim, eu questiono muito eles sobre isso. Sobre eles questionarem, né. Sobre eles falarem, sobre eles estar conversando, respeitar também. E tentar aprender o máximo. Porque a gente sabe que a escola é uma construção muito... A forma é muito quadrada, né. Mas se ele estiver um pouco redondo, essa forma quadrada pode vir para dele redonda e girar. Porque a gente vai encontrar em todos os lugares os pensamentos quadrados, né. Então, são os pensamentos de lá. São os pensamentos nossos que a gente precisa controlar, né. E tentar buscar o melhor caminho desse questionamento de como se inserir nesse meio. Porque, infelizmente, se eles for para a faculdade, vai ser a mesma coisa. Não vai mudar. O ensino é quadrado. Mas se eles estiverem redondo, eles vão sair de lá redondo. Com muita informação boa. E com muito conteúdo para, talvez, mudar a quebrada deles. Mudar a família deles. Então, acho que esse é o primeiro questionamento que eu faço com eles é isso. Eles pensarem. Eles serem pensantes. Eles se questionarem mesmo. Ser chatinhos. Por quê? Não é por quê isso. Às vezes eles me perguntam um negócio. Por quê? Eu falo, não sei. Vamos pesquisar juntos. Calma aí. Senta aí. Vou descer o telão aqui. Vamos pesquisar no Google. Aí eu leio para os moleques e aprendo junto, assim. Então, é tipo, eu falo para eles. Eu não sei tudo. Mas se eu não souber, eu posso perguntar alguém que sabe. Olha, eu sou muito livrão, sabe. Tipo, meu processo de criação é, geralmente, eu trabalho muito do que está acontecendo. Eu tento explorar o que eu vivo, o que eu faço, o que eu gosto. Se é um processo de criação para um show, geralmente eu tento trazer o que a gente vive, né. Eu tento relatar a parada mesmo que acontece com a gente. A gente tem um espetáculo da 011, que é a minha crew, chamado Do Assalto para o Palco. Então, tipo, tem abuso policial, tem furto, tem preconceito com o time. Então, assim, tudo o que a gente viveu foi o que a gente traz, sabe. Então, assim, eu peço muito sobre isso, assim. E quando eu faço também coreografia, é um processo muito democrático. Eu gosto de dar para os meus alunos alguma coisa, assim. Tipo, eu falo, pô, vamos sentar e pensar. E aí, a primeira coisa que a gente pensa é na música, né. Mas, geralmente, eu dou uma sugerida. Então, eu trago algumas músicas que eles não gostam. A gente trabalhou uma época com rapadura e para eles foi muito estranho. E, ao mesmo tempo, prazeroso. Porque, depois de um tempo, eles estavam cantando rapadura. Liberdade é você escolher seus caminhos, né. A maior liberdade é você poder escolher seus caminhos. Eu já fazia publicidade há bastante tempo, assim. Tipo, já fiz muita coisa legal. Copa do Mundo. Gravar junto com o Neymar. Vários caras, assim, que tem nome, Assunção. E aí, longo desse período, eu decidi, tipo, entrar mais, assim. Então, já fiz muita coisa de foto, vídeo. Até que chegou uma hora que eu decidi investir mais na minha imagem, né. E a rede social, ela tem muito esse poder, né. Eu tive muito, como a gente falou um pouco antes, eu tive muito em programa de TV. Ele me deu esse impulsionamento muito grande também dentro do Instagram, de uma galera da Bahia. Tipo, galera do Brasil inteiro, eu conheci um pouco do meu trampo, eu conheci um pouco do que eu faço. E por estar lá na TV, né. Tipo, como duas milhões de pessoas assistem, é pancada. E aí, eu venho investindo nessa carreira de modelo há um tempo, né. Acho que tem um ano e meio, assim, que realmente eu encantei com essa ideia de trabalhar com a minha imagem, de vender mais a imagem. Eu sempre acreditei muito, eu sempre trabalhei muito pelo Instagram, assim. Tipo, as pessoas entravam no meu trabalho, no Instagram, e falavam pra mim, assim, Grilo, a gente quer te contratar, cara, mas a gente quer isso aqui que você fez no seu Instagram, a gente quer essa linha de trabalho. Então, eu identifiquei que, tipo, começou a virar um portfólio e a galera virava um cardápio, né. A galera escolhia o que eu tava postando. Então, eu falei, pô, então eu vou começar a postar uma coisa diferente, vou começar a postar também no trampo como modelo. Vou também vender um pouco da minha imagem. Porque quando eu ia nos lugares, assim, eu via uma galera, velho, fazer tipo um street air, vai. Tipo, ah, eu tava lá como modelo da Samsung pra fazer uma parada, mas, tipo, umas coisas que eu fiz. E aí tinha uma galera, assim, também street air lá. Mas, às vezes, a galera nem era street air, ela só se vestia igual a nós. Mas não era nós, não era a gente que fazia o corre da rua. Não era a gente que tinha uma realidade mesmo. De, tipo, ah, essa parada aí de amarrar um cadastro, amarrar, tipo, amarrar sua bermuda, sua calça com cadastro. Eu faço isso há 20 anos, quase, entende? É da minha cultura. A gente faz isso porque eu sinto machucar pra gente quando a gente gira. Então, a gente usa isso. Cadastro largo é porque era bonito. Aqueles tênisão bonitão aí que, né, vou falar o nome, tem várias marcas aí. E a gente usava porque, mano, pra nós era da hora, era da cultura, entende? Então, a gente era isso. Aí eu comecei a identificar que tinha gente ganhando dinheiro com a minha cultura, com o que eu faço, com o que eu sou. Com a minha imagem. Então, mais do que justo, tipo, eu investi, eu ainda tô investindo e continuo investindo nessa imagem. Porque eu acho que, tipo, as pessoas têm que pagar pelo que eu sou. Então, quando ela pedir alguém, ah, a gente precisa de alguém street, é, sou eu, eu sou isso. Eu sou a rua. Eu não tenho medo de gravar no meio da rua, eu não vou ter medo de girar no meio da rua. Eu, tipo, se tiver que trocar umas ideias com alguém, eu vou lá. Se tiver que desenrolar, a gente vai desenrolar lá. E aí eu comecei a investir nessa imagem, né? E aí eu comecei a colher isso. E aí, automaticamente, eu venho trabalhando com essa linha de modelo. Venho colhendo algumas coisas, fazendo. Ainda tenho objetivos maiores de seguir. Mas venho colhendo muitas coisas. E eu falo muito pros meus brothers, assim, que são b-boys e b-girls dançarinos. Eu falo, pô, mano. Eu tô cansado de as pessoas me contratarem pra girar. Pô, eu falo mó bem. Eu sei falar. Eu sei limpor. Eu vivo uma cultura. Tá ligado? Não é um cara que foi numa faculdade e ele fez uma faculdade que não existe faculdade de hip-hop. Mas aí ele se formou em história e com a tese lá em hip-hop. E aí ele vai dar a palestra de hip-hop. Mas ele nunca dançou, velho. Ele nem sabe quem é um percussor. Ah, mas ele foi lá nos Estados Unidos e teve aula com o Horky ou trombou o África Bambaca. Mas você vive o hip-hop do Brasil. É outro hip-hop. Não é um hip-hop americano. Não é um hip-hop europeu. Entende? Tá ligado? Então, quando eu trombo esses caras aí, os caras entendem porque a gente fala a mesma língua, mas ao mesmo tempo a gente tá em tempos diferentes. O que se passa lá no país dele é diferente do meu. Mas a gente fala igual. Então, tipo, se alguém quer contratar, contrata a gente que vive disso, né? Contrata a gente que é real. Eu acho que se a gente acreditar, você pode viver de qualquer coisa do que você acreditar, por mais que seja difícil, né? A gente acha que não. Por mais que eu não viva diretamente só da dança, mas indiretamente eu acredito que ela foi o maior carro-chefe. Tudo pra mim é dança. Então, assim, tipo, eu produzo uma parada, foi a dança que me levou. Eu dou uma aula, foi a dança que me levou. Se eu vou fazer um trombo de modelo, é a dança. E até porque, tipo, pra mim a dança é o lifestyle mesmo, né? Então, às vezes eu tô dançando assim, tipo, ai... Ai, precisa fazer, sei lá, precisa, eu tô num modelo, ai, precisa fazer uma parada diferente. Aí eu viro um mortal. Ai, eu viro, giro de cabeça. Sabe? Ai, vou fazer um comercial, tipo, tá todo mundo mó quadrado, assim. Ai, gente, a gente queria fazer uma coisa diferente. Eu já saio correndo, pulo na mesa, giro. Às vezes eu tô andando assim do nada, viro um mortal em cima da mesa. Ai, adorei isso. Então, assim, acaba que a dança é sendo o carro-chefe. Então, automaticamente, todo o dinheiro que vem pra mim, eu tenho muita essa ligação com a dança, né? Se não fosse a dança, eu não traria. Flow é fluir, né? Flow é o fluir. O nosso amigo... Bruce Lee fala, né? O flow é a corrente que não para. Cada um tem a sua corrente. Cada um desce da sua água, né? Nem da mesma água que eu bebo, o meu irmão bebe. E nem a vivência que eu tive, ele tem. Então, assim, cada um tem o seu flow. O flow é o flow. O flow de um não é o flow do outro. Mas o flow é flow. É igual. O flow é fluir. Ele vai fluir do jeito dele. Mas não é o jeito igual. Então, assim, cada um tem o flow. O flow é igual e não é igual. Entende? Para quem tem flow, ele entende. Para quem não tem flow, ele vai procurar. Quando ele achar, ele vai entender. O hip-hop, eu não sei se ele tem uma missão. Acho que nós temos uma missão, né? O hip-hop, ele nasceu com a ideia de... De uma festa, né? Na real mesmo. Da galera descontraída do que estava acontecendo. A galera fala muito do hip-hop. Mas eu acho que cada um faz o seu próprio hip-hop. O que é hip-hop para mim, o que é real para mim, às vezes não é real para o cara que mora lá no Morumbi. E ele faz o mesmo hip-hop que eu. Então, assim, tipo, eu acho que cada um tem sua missão de vida, né? Mas eu acredito que o hip-hop é uma ferramenta para mudar a vida. Talvez ele mude. E nem sempre você precisa ser praticante para mudar a vida, né? Às vezes você passou pelo hip-hop e ele te deu uma lição de vida. Ele te deu um caminho. Eu conheço vários que hoje não dançam mais, mas através do hip-hop é design gráfico. Fez uma faculdade. Conseguiu pela escola da família ser formado. Então, eu acho que a grande missão do hip-hop é compartilhar. É a gente levar uma alegria, né? É de naquele momento de confraternizar, você confraternizar. Você é dançando, você é cantando, você é pintando. Você tem um momento ali com as pessoas. E aí, cada um escolhe o que faz com esse hip-hop, né? Se compartilha, se fica para você. Mas eu acho que a missão de vida é nossa, né? Uns usam o hip-hop, outros usam a capoeira. Outros usam, entendi, outros instrumentos, outras coisas. Outros usam a coco, outros usam a frevo. Então, assim, tipo, o hip-hop tem uma função, né? Eu acho que ele nasceu com essa ideia de trazer a festa, o party. E aí, depois, ele foi muito para dentro das periferias e trouxe uma parada social e um inserimento das pessoas, né? Um conhecimento. Mas ele não tem obrigação nenhuma. Acho que o hip-hop, a única obrigação dele é ser um ambiente que as pessoas se sintam bem e ele é acolhida. Tipo, que ela vá lá, ela veja uma festa sendo confraternizada, onde, por mais que esteja uma competição, onde uma pessoa está ali porque ela gosta. É o amor. É o amor do que o cara se sente dançando, do que o cara se sente grafitando, da vivência dele cantando, do DJ colocando na música e arrepiando o outro. Acho que é só isso. O hip-hop só tem isso. Não tem obrigação nenhuma. Como nenhuma outra arte. Acho que aí vem de nós, né? Olha, eu tenho um conceito de felicidade um pouco diferente hoje, tá? A gente, quando entra em felicidade, a gente acha que depende de alguém ou de alguma coisa, né? Então, eu diria que hoje eu sou alegre. Eu me alegro com as pequenas coisas. Feliz é só uma questão, é momentâneo, né? Alegria eu posso enxergar em qualquer lugar. Pra mim ser feliz eu preciso ganhar uma competição gigante, eu preciso ser rico. Então, acho que eu vou esperar muito pra ser feliz, né? Ou eu preciso encontrar alguém que me faça feliz, ou que eu seja. Então, acho que me alegrar é mais gostoso. Eu sou alegre. Eu me alegro com as minhas coisas. Eu me alegro de estar do lado do meu irmão e sou feliz ao mesmo tempo de estar do lado dele. Me alegro de ver o passarinho cantar e sou feliz de ouvir ele falando ali o que ele quer dizer pra mim. Então, acho que é andar um junto. Mas eu penso que me alegrar é mais gostoso. Eu posso me alegrar mais vezes do que ser feliz. Porque, às vezes, mesmo no dia que eu tô ruim, eu posso parar por um segundo e me alegrar por ver o dia. Então, acho que pra mim o mais importante é isso. Acho que alegre é a palavra. Eu sou muito. Estou praticando todos os dias. Tchau. 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 Tchau.